Forró Cerrando Eu tive que dar um jeito, procurei um raizeiro Ele fez uma garrafada de um montão de raiz Bebei pra minha mulher, mas a danada não quis Eu fiquei meio pros cabelos, sem saber o que fazer Deixar de picão pra ela, com medo dela morrer Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, que ela está muito amarela Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, que ela está muito amarela Oh, chá de picão Forró Cerrando Deixar de picão pra ela, que o raizeiro mandou Não demorou muito tempo, o negócio melhorou Ela agora tá curada, acabou o amarelão E ela amarela de novo, lá vai o chá de picão Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, que ela está muito amarela Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, que ela está muito amarela Forró Cerrando Forró Cerrando Deixar de picão pra ela, que o raizeiro mandou Não demorou muito tempo, o negócio melhorou Ela agora tá curada, acabou o amarelão Se ela amarela de novo, lá vai o chá de picão Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, que ela está muito amarela Chá de picão, faz bem pra ela Chá de picão, que ela está muito amarela Chá de picão, que ela está muito amarela